E aí pessoal, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel e no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui um aplicativo novo rapaziada Pra ganhar dinheiro no Paypal e GIFT Card aí apenas clicando, beleza? Então antes de começar, não esqueça de vir aqui no canal, clicar aqui no botão de inscrever-se, certo? E ativar aqui rapaziada o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal E caso você queira participar galera de um grupo que eu tenho no Facebook e no WhatsApp Onde você vai poder compartilhar links, código de prova de pagamento de aplicativo Vou estar deixando o link aí na descrição Então rapaziada, o aplicativo é o DL Mini, certo? É um aplicativo aqui onde você vai ganhar apenas clicando, beleza? Então carregou aí rapaziada, vai abrir aqui a página inicial, certo? E logo de início vai aparecer aqui para você digitar um código Digitando o código aqui do canal rapaziada, você já começa aí com 300 diamantes No aplicativo, clica aqui em OK, clica ali em Go galera, beleza? Então digita neste código rapaziada, você vai liberar aqui para você ó A opção de resgate, beleza? Mas só que antes disso rapaziada, você tem que vir aqui ó Nesse número 1zinho aqui e fazer o login no aplicativo Vai ter a opção de Google e Facebook Normalmente galera, eu gosto de fazer login aqui com a minha conta do Google Então enquanto isso rapaziada, enquanto aqui não carrega Não esqueça de deixar seu like, deixando seu like vai ajudar aí muito no crescimento do canal, certo? Então galera, feito o login, beleza? Clica aqui no xzinho ó Caso você esqueceu de colocar o código na página inicial Você vem aqui em Invite e clica aqui na opção de Invite E digita o seguinte código galera, que apareceu aí certo na tela inicial que eu deixei para você Digitando este código, clicando em OK, em Go, você já vai liberar aí galera a opção de resgate, beleza? Então vou inserir um código aqui e já já eu volto Então rapaziada, inserir um código aqui ó Gain 300 diamantes, clica aqui em Client rapaziada E dali ó, já contabiliza, beleza? Então vamos fechar aqui rapaziada, vamos clicar aqui em Render E aqui já aparece aqui galera, a opção de saque, beleza? Então aproveita aí galera, que o menu vai passar aqui ó No aplicativo, em GIFT Card, é 68 mil diamantes, certo? Aqui na opção Paypal galera, é de 10 dólares, certo? 38 reais E aqui na opção de Render galera, você pode estar trocando aí ó 22 diamantes por R$0,89, beleza? Então nesse aplicativo você vai ganhar aqui galera ó Basicamente clicando, apenas clicando, beleza? Então você vai ter aí galera ó Um bônus aí galera de mil cliques por dia, beleza? O limite aí é de mil cliques por dia Aqui você pode galera ó, tá contratando os mineiros, certo? Pra tá ganhando mais, beleza? Aqui tem a opção de Shopping rapaziada, onde você pode comprar também Utilizando os diamantes, certo? Então é isso aí, o aplicativo é bem fácil Acabou de ser lançado na Play Store Não tem nem aí galera, nem sem download Já resolvi estar trazendo aí pra vocês essa mais nova Novidade aí de ganho em GIFT Card e dinheiro no Paypal, beleza? Então caso eu consiga a prova de pagamento Irei estar trazendo para o canal Então deixa o like aí no vídeo Se inscreva-se no canal Obrigado pelo acesso, é não Estamos juntos e até a próxima Se inscreva-se no canal Se inscreva-se no canal Se inscreva-se no canal Se inscreva-se no canal